Nathanael O que é que está brigando? O dobu está brigando Já não quer saber não vai só É que tem que fazer não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tem que brigar todo mundo não vou brigar mais não Vamos pegar Olha onde a Rony já anda pra ver daqui com esse negócio Obrigado.